Olá, meu nome é Newton Lula, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e foram várias pessoas que enviaram essa questão, mas Newton, o que é melhor comer pré-treino? Eu vou falar para você aqui nesse vídeo, finalmente, o que é melhor comer pré-treino, é carboidrato, gordura, proteína para você que quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, você já experimentou aí comer carboidrato durante o treino? Já sentiu essa experiência de letargia? O que é letargia? Fica mais lento, mais lenta, indisposta, será que você precisa do carboidrato durante o treino? E é 15, 20 minutos antes do treino que se come, o que comer? Eu vou explicar isso para você de maneira simples e fácil, mas antes eu vou pedir só a gentileza de você clicar no curtir, já clicou? Muito obrigado pela sua participação, agora o famoso algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante e vai compartilhar com mais pessoas, certamente você está recebendo esse vídeo porque outras pessoas já clicaram no curtir. Agradeço imensamente a sua inscrição, já 160 mil inscrições aqui no área de treino, agradeço a sua inscrição e clique no sininho de notificações para receber diariamente conteúdo de qualidade gratuitamente aí no seu celular. Bom, vamos lá. Primeiro, para quem quer ganhar massa muscular, é importante se ingerir o carboidrato pré-treino até duas horas, uma hora e meia antes do treino. Vamos esclarecer aqui, na verdade o pré-treino é o que você comeu cinco, seis horas antes. É, se surpreenda com essa informação. Por quê? Quando você ingere o alimento, principalmente o carboidrato, o que acontece? Até ele se converter em glicogênio lá no fígado e no músculo, que é para você usar durante o exercício, leva de cinco a seis horas. Então, na verdade, o carboidrato que você vai gastar no treino é aquilo que você comeu cinco, seis horas antes. Na verdade, então, esse é o famoso pré-treino. O carboidrato, a proteína e a gordura que você comeu cinco, seis horas antes. Então, quando você ingere uma hora e meia antes do treino, na verdade, aquele alimento não vai ser necessariamente o que você vai gastar como glicogênio, porque não dá tempo de formar glicogênio e sim o que você comeu cinco, seis horas antes. Mas é claro, você vai treinar uma hora, uma hora e meia antes e ingira o carboidrato com um pouco de proteína, é claro, para você que quer ganhar massa muscular. Isso é importante. Se o treino for de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, e você estiver bem alimentado, bem alimentado, é desnecessário consumir qualquer tipo de alimento durante o treino. Isso vai liberar a insulina, compromete, cai o hormônio do crescimento e causa o quê? Uma moleza, uma lentidão, cai a sua motivação. Então, procure não consumir carboidrato, principalmente no seu treino aeróbico e de força. Quando treine uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, no máximo, é desnecessário se você estiver bem alimentado, bem alimentado. Agora, você quer emagrecer. O que é interessante pré-treino? Pelo menos três horas antes do treino, não ingerir nenhum tipo de carboidrato. Três horas antes do treino, não ingerir nenhum tipo de carboidrato. E, é claro, uma hora, uma hora e meia antes, uma proteína. Tudo bem? Para você que quer emagrecer. Lembrando que também, para quem quer emagrecer pós-treino, evite o carboidrato até três horas pós-treino. Isso é essencial, manter o que é a insulina baixa e com isso você vai estar queimando gordura muito mais pós-treino. Agora é o seguinte, as pessoas também perguntaram, e se o treino for de manhã, preciso estar alimentado? Olha, se você vai treinar seis horas da manhã, e se você acorda bem próximo ao treino e come, vai treinar, isso não é interessante. Então, treinar em jejum às cinco, seis horas da manhã pode ser uma estratégia interessante? Até pode, desde que você faça um jantar com carboidrato e proteína, dez, onze horas da noite. Então, você não vai queimar massa muscular de manhã treinando em jejum. Vai ter mais disposição, mais motivação, mais energia, e aí sim, se alimente pós-treino, é claro. Hidratação é fundamental. Procure tomar água durante o treino, se você gosta, se você sente necessidade. Pré-treino e pós-treino, água é essencial. E não vai influenciar na queima maior de gordura, claro, desde que você não passe sede intensamente. Tome água, sim, que vai até favorecer a queima de gordura e a geração de energia durante o treino. Então, treina às cinco, seis horas da manhã, faça um bom jantar, e aí você pode, sim, já acordar, tome água, se hidrate, e vá treinar mesmo em jejum, porque não vai perder massa muscular. A massa muscular você perde, eu já produziu outros vídeos, se você vai treinar em jejum, mas você consome já sete dias, quatorze dias, se você tem o hábito todo dia de comer quase nada de carboidrato, e quando vai treinar logo cedo, você vai treinar em jejum. Aí corre-se o risco de perder massa muscular. Mas se você fizer um bom jantar, não há necessidade de ingerir qualquer tipo de alimento pré-treino. Tudo bem? Então essas foram as dicas de pré-treino para você que quer ganhar massa muscular e para você que quer emagrecer. Curtiu? Já fez inscrição aqui no Área de Treino? Ótimos treinos a todos vocês. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até, você já sabe, o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Nesse vídeo, para você que perguntou, banana pós-treino prejudica a perda de gordura, a redução da gordura corporal, pode prejudicar não só a banana, pela frutose, pelo carboidrato, ou qualquer alimento que contenha carboidrato pós-treino. Para quem quer perder gordura, o ideal é você atrasar o consumo de carboidrato pós-treino. Com isso você vai manter sua insulina mais baixa por mais tempo e o seu hormônio do crescimento, o GH, mais elevado por mais tempo. Fazendo o quê? Ajudando esse hormônio, inclusive, a queimar muita gordura pós-treino. Então, para quem quer perder peso, perder gordura, atrasa o consumo de carboidrato pós-treino. É diferente de quem quer ganhar massa muscular, aí sim, consuma carboidrato e proteína pós-treino. Quer saber muito mais? Te espero aqui, no YouTube, Área de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que usa creatina. Você costuma usar 5 gramas de creatina diariamente, pode ser que essa dose não seja mais adequada. O correto é você multiplicar sempre o seu peso por 0,07. Então, multiplique sempre o seu peso por 0,07 e aí sim você vai ter a quantidade adequada de creatina que você deve usar diariamente. Se você quiser uma ótima indicação de uma excelente creatina de qualidade e um preço lá embaixo, eu estou deixando aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo, aqui embaixo, um link de uma excelente creatina que você vai surpreender. Quer saber muito mais? YouTube, Área de Treino.